Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos pra você fazer serenada As madrugadas vazia, de sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua dizia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora A se voltasse esse tempo, de poesia sem dor de outrora O tempo passou com as nuvens, sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você, joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo e pra você fazer serenada A lua dizia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora A se voltasse esse tempo, de poesia sem dor de outrora Onde está a minha alegria? Já não tenho mais, cercando você E afirmacion com o outro, sexta voltete Onde está a minha alegria? Já não tenho mais, a minha alegria? Saí daquela rotina, amor assim não quero ter Pensou que eu não viveria, independente de você Mas o tempo foi passando, eu consegui te esquecer Te desejo boa sorte, e nunca mais quero te ver Nem lembro que você existe menina, e eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria, estou bem melhor sem você Nem lembro que você existe menina, e eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria, estou bem melhor sem você Mas o tempo foi passando, eu consegui te esquecer Te desejo boa sorte, e nunca mais quero te ver Nem lembro que você existe menina, e eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria, estou bem melhor sem você Nem lembro que você existe menina, e eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria, estou bem melhor sem você Estou bem melhor sem você Beleza, netinho bonito, melhor da seresta brega romântica pra vocês Falando de amor, com todo carinho pra vocês Seja bem vindo a cada um de vocês Não esquece de deixar o like que é muito importante Ao crescimento aqui do canal Se você já não quer mais ficar comigo Vai embora Não espero mais nada e vá agora Vai embora Eu não quero que ninguém fique comigo Por piedade Se eu nunca encontrar um novo amor Eu viverei eternamente na saudade Se eu nunca encontrar um novo amor Se eu nunca encontrar um novo amor Eu viverei eternamente na saudade Vai embora Me esquece de uma vez Vai embora Eu sei que eu vou sofrer Mas vai embora Nem precisa preocupar Vai embora Eu não quero que ninguém fique comigo Por piedade Se eu nunca encontrar um novo amor Eu viverei eternamente na saudade Se eu nunca encontrar um novo amor Eu viverei eternamente na saudade Vai embora Me esquece de uma vez Vai embora Eu sei que eu vou sofrer Mas vai embora Nem precisa preocupar Vai embora Vai embora Me esquece de uma vez Vai embora Eu sei que eu vou sofrer Mas vai embora Nem precisa preocupar Vai embora Beleza Netinho Brito? Falando de amor com todo carinho pra vocês Seja bem-vindo A cada um de vocês aqui no canal Tá bom? Beleza? Não esquece de deixar o like Vocês estão chegando pela primeira vez Não esquece também de se inscrever aqui no canal Tá bom? Beleza? Eu queria que ela salvesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Em meus braços não ia embora A jura que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre E agora quem sofre sou eu Te dei todo o amor que eu tinha Pra lhe conquistar Pois jamais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Outra hora Outra hora Eu fui o homem Na sua vida Mas você Não acreditou Minha querida Eu queria que ela salvesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Em meus braços não ia embora A jura A jura que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre sou eu Te dei todo o amor Te dei todo o amor que eu tinha Pra lhe conquistar Pois jamais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Outra hora Outra hora Eu fui o homem Da sua vida Mas você Não acreditou Minha querida Outra hora Eu fui o homem Da sua vida Mas você Não acreditou Minha querida 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 Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que mata Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que mata Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Lembro-lhe bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristeza e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afragaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Descidei em suas curvas Mulher bonita e carinhosa Os seus olhos sorridente E ficaram com as dor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu uma atitude E minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois o fim da minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs se acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs se acorda Com sorrisos, abraços e beijos Beleza netinho bonito mais uma vez Aqui no canal gravando ao vivo Pra vocês Falando de amor com todo carinho Beleza? Não esquece de deixar o like Que é muito importante Pra divulgar aqui o canal da honra Beleza? Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei E esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando sua ausência Na esperança Dos bons ventos que sobraram Lembrar de mim E saber que ainda existo E agora Estou sozinho Estou sozinho Reclamando sua ausência Na esperança Dos bons ventos que sobraram Lembrar de mim E saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei E esse amor Vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando sua ausência Na esperança Dos bons ventos que sobraram Lembrar de mim E saber que ainda existo E agora Estou sozinho Estou sozinho Reclamando sua ausência Na esperança Dos bons ventos que sobraram Lembrar de mim E saber que ainda existo E agora Estou sozinho Estou sozinho Estou sozinho E agora Estou sozinho O show já terminou É hora de ir embora Não fique triste, não chore por favor Infelizmente temos que partir agora A paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando, seguimos o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito breve voltaremos A paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando, seguimos o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito breve voltaremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito breve voltaremos Beleza, fica todo mundo com Deus Até a semana que vem estarei de volta fazendo Melhor da seresta, do forró brega pra vocês, tá bom? Beleza? Melhor do romantismo Fica todo mundo com Deus Até a semana que vem Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejos Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão linda te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto O seu encanto A sua magia É só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão linda te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto A sua magia É só com você Faço amor de verdade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Por todos os bares Do brilho da lua Meus olhos procuram Achar teu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Consigo fugir Desta minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto sua boca E o sabor Dos seus beijos De novo amanhece E acabo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer